E aí gente, pneuzinho aqui ó, troquei os 4 pneuzinhos do carro, 4 sapatinhos novos, marca Continental Esse daqui é o Power Contact 2, faz menos de 100km que eu estou rodando Dá para prestar atenção aqui ó, ainda tem a tinta amarela aqui do pneu novo Para registrar as primeiras impressões, esse pneu aqui já é diferente daqueles outros lá que a gente tinha aí Que vinha com aqueles cabelinhos aqui no pneu, esse daqui já não tem, não tem aquela sobra da forma O pneu promete ser mais aderente aí a aquaplanagem, rodar melhor em chuva Eu estava usando antes um da Godier, o GPS Sport Já usei também o P6 da Pirelli, o carro veio com o P1 da Pirelli também Todos nessa mesma medida aqui, 1,85, 65, 14 Rodinha precisa limpar mesmo, depois eu limpo isso aí Mas, o que eu percebi? Não percebi muita diferença entre o da Pirelli e o da Godier e esse da Continental Com relação a aquaplanagem, aderência curva, não tem não Quanto ao barulho da Pirelli e o da Godier, faz um pouquinho mais de barulho que esse Esse daqui realmente é mais silencioso que os dois, da mesma forma que o fabricante aí promete ser Também diz lá o fabricante que esse pneu, ele tem uma resistência menor à rodagem Então ele economiza um pouco mais de combustível Minha média aí com esse carro aqui é um carro 1.8 Na gasolina estava fazendo entre 9,5 e 10 E agora continuou fazendo entre 9,5, 10, 10.1 Não mudou praticamente nada aí logo no início Então não sei se realmente ele oferece uma menor resistência Ou se os pneus que eu estava utilizando já eram bons e já proporcionavam isso daí Se observar aqui ó, outside Então esse pneu aqui, ele tem lado tá Esse daqui é o lado de fora, então ele tem o lado certo pra rodar Não é daqueles pneus bidirecionais não É pneu unidirecional Ele tem o ladinho certo pra rodar Aqui ó, se puder observar o DOT 42,21 Então 42ª semana de 2021 Pneu bem recente aí Pneu desse ano aqui Que fechou 2021 já Então minha impressão no geral É um pneu legal, é um pneu bom É caro, tá? Não é barato não Ele se equipara aos da Pirelli Aos da Godier É um pneu Que tá na média de preço desses dois também Mas aparenta ser um pneuzinho legal aqui pra rodar Achei ele bem macio aí pra rodar Vamos ver o quanto dura então Então essa daí Minha primeira impressão Menos de 100km aí Do pneu Continental Power Contact 2 Vamos lá agora Continuando o vídeo aí Que eu já tinha começado Quando eu comprei esse pneu Já tá com 1000km rodados Continental Power Contact 2 E a impressão é a seguinte Realmente ele é silencioso Ele faz bem menos barulho mesmo É perfeito essa parte aí A roda continua suja Pelo que vocês podem ver Mas tava rodando com ele Não lavei o carro mesmo E o que eu percebo É que Quanto a parte de economia de combustível O carro continua fazendo Os 9,5 e 10 Não mudou nada Então essa parte aí Ou o outro pneu Já era assim também Não sei com qual Esse daqui tá se comparando Ou na verdade Pra mim não fez efeito nenhum Outra coisa que rolou aí É que na Nos primeiros 15 dias de uso Os dois pneus traseiros Já tinham furado Tá? Entrou prego O que eu percebi Levei o primeiro Pra consertar Quando eu levei o segundo Estranhei Falei Pô, o pneu é novo Aí o borracheiro falou Pô, você calibrou esse pneu Depois que você tirou da loja Eu falei não Não calibrei não Aí ele falou Pô, vamos ver as libras aí Que eu achei que tinham colocado aí As 30 libras aí Que normalmente eu coloco Tava com 20 libras Os pneus da frente Então provavelmente Ele saiu murcho lá da loja Não percebi Não encheram corretamente E ele mais mole Deve ter Permitido que Furasse Agora já tem quase Dois meses de uso Tá rodando liso Tá rodando tranquilo Tá? Desgaste Nem se percebe ainda Nem desgastou nada Ainda só sumiu A faixinha amarela Que tinha aqui Porque já rodou mil quilômetros Mas é isso aí No geral Tô gostando bastante do pneu Preço dele aí Pra quem questionar Isso daí Dezembro de 2021 Preço dele O jogo Mil e setecentos reais Aqui em São Paulo Então Bem carinho mesmo Esse pneu aí Foi barato não Mas é isso aí Valeu Tchau Tchau Tchau